Sobre controle genético é um assunto muito amplo, então nós vamos focalizar alguns aspectos do controle genético em relação a doenças de plantas. Inicialmente nós vamos definir uma terminologia e assim a gente pode conversar na mesma língua. Então existem diversos termos que são utilizados dentro da relação patógeno hospedeiro com relação à resistência e suscetibilidade de plantas. Então por exemplo, incidência. Sempre que a gente se referir ao termo incidência, nós estamos falando sobre frequência de plantas doentes. Então é muito comum a gente ouvir a incidência dessa doença nessa área no ano passado foi em torno de 30%, que significa que nós tínhamos 30% de plantas doentes. Não importa se a planta apresentava uma mancha ou uma lesão ou se a planta estava completamente tomada pelas lesões. Então esse termo ele é usado no sentido qualitativo. Então incidência, frequência de plantas doentes não importa quantidade de doença, importa se a planta está doente ou não está doente. Severidade é um termo quantitativo. Então no caso vai expressar a porcentagem diária coberta por sintomas. Se sintomas é a expressão de doença, quando a gente fala em área coberta por sintomas, nós estamos falando em mais doença ou menos doença. Então esse termo aqui é chamado de severidade, é a porcentagem diária da planta coberta por sintomas. Então logicamente é uma medida quantitativa. Então nós podemos dizer assim, tal doença ocorre com incidência em torno de 30% todo ano, mas existem anos em que a severidade é maior, ou seja, a quantidade de doença é maior. Patogenicidade também é um termo qualitativo. Muitas vezes a gente usa de forma errada dizer fungo mais patogênico, fungo menos patogênico. Isso aí é usado no dia a dia, mas não é correto. O correto é ou o patógeno tem capacidade de causar doença ou não tem. Então esse termo patogenicidade define isso. Então é um termo qualitativo. Agressividade e virulência avalia então a capacidade do patógeno causar mais doença ou causar menos doença. Então nós dizemos que um patógeno é mais agressivo ou mais virulento do que outro. Vejam, o patógeno, ambos causam doença, ambos têm capacidade de causar doença. Porém, patógeno mais agressivo, patógeno menos agressivo. Então nós temos patógenos que causam mais doença, patógenos que causam menos doença. O termo imunidade é um termo de caráter absoluto. E dentro da fitopatologia, imunidade implica na ausência de doença. Indica então uma relação de incompatibilidade entre hospedeiro e patógeno. Por exemplo, nós temos ferrugem no cafeeiro, nós temos ferrugem no feijoeiro. O agente da ferrugem do cafeeiro não consegue causar doença no feijoeiro. E o recíproco é verdadeiro. Então nesses casos nós temos uma imunidade, ou seja, uma incompatibilidade entre o fungo que causa ferrugem no cafeeiro com o feijoeiro e o fungo que causa ferrugem no feijoeiro em relação ao cafeeiro. Então imunidade implica em ausência de doença. E é um termo absoluto, é um termo qualitativo. Resistência e suscetibilidade são os termos comumente utilizados. E na verdade um é complemento do outro. Então quando a planta é mais resistente, ela é menos suscetível. Quando a planta é menos resistente, ela é mais suscetível. Então é um termo quantitativo. Ele se refere a maior ou menor severidade, porcentagem de área coberta por sintoma. Então se refere a maior ou menor severidade de doença. Então quando a gente diz, essa é uma planta resistente ou uma planta que tem mais resistência, é porque ela tem menos suscetibilidade do que a outra. Os materiais de planta que são trabalhados para se obter resistência à doença, eles são trabalhados dentro de programas de melhoramento genético. Então na verdade, quando a gente tem uma espécie ou principalmente uma variedade que tem boa produtividade, tem alto valor de mercado, mas é suscetível a uma determinada doença, o desejável é que a gente incorpore nessa variedade genes que possam conferir resistência a ela. Então a gente aproveita as características agronômicas desejáveis que a variedade tem e o problema dela ser muito suscetível a uma determinada doença, a gente tenta sanar através de programas de melhoramento incorporando genes de resistência nessa variedade. Então para que isso ocorra, nós temos que identificar no material vegetal fontes de resistência, ou seja, materiais que tenham esses genes de resistência e que eu possa então incorporar através do melhoramento genético, esses genes numa variedade que seja agronomicamente desejável. A transferência desses genes pode ser feita de diversas formas, mas normalmente se utiliza de cruzamentos. Então cruzamento entre a planta que vai fornecer o gene e a planta agronomicamente desejável que vai receber esses genes. Então faz-se o cruzamento dessas plantas. Um outro método de se transferir genes é através da transgenia. Uma vez feito então a transferência e a incorporação desses genes através de cruzamentos ou transgenia, faz-se então a seleção do material resistente que deve estar aliado a boas características agronômicas. Então não adianta eu obter uma variedade que seja resistente a uma determinada doença e perder, por exemplo, características agronômicas dessa variedade. Eu tenho que aliar as duas coisas. Então é aqui na seleção do material resistente que a gente vai tentar juntar a resistência à doença com as características agronômicas que são desejáveis. Onde se pode buscar então essas fontes de genes de resistência? A primeira coisa que a gente pode buscar é dentro da própria espécie. Então às vezes eu tenho uma variedade muito boa e tenho dentro da mesma espécie uma variedade que não seja agronomicamente tão boa, mas que apresenta genes de resistência. Então eu posso tentar cruzar essas duas variedades. Então a fonte de resistência nesse caso está dentro da espécie cultivada. Quando isso ocorre, eu tenho maior facilidade para incorporar esses genes de resistência. para transferir esses genes de resistência de uma variedade para outra. Uma outra fonte de genes de resistência pode estar não só dentro da espécie, né? Mas pode estar dentro do gênero, né? Então nesse caso, quando eu tenho espécies do mesmo gênero e os genes de resistência estão localizados em espécies diferentes, para eu fazer a incorporação do gene de resistência na variedade agronomicamente desejada, eu posso ter um pouco mais de dificuldade, né? Então aqui a proximidade genética é maior. Aqui a proximidade genética já é um pouco menor. Exemplos, né? Então nós temos aqui resistência à requeima, no caso da batata, a batatinha comum. Então onde que os melhoristas têm buscado fontes de resistência para incorporar visando o controle da requeima, né? Então eles têm buscado genes de resistência numa espécie que não é cultivada, né? Mas que é do mesmo gênero da espécie cultivada, que é o solanum tuberosum. Então o gene de resistência está nessa espécie, né? E as características agronômicas desejáveis estão nessa espécie. Então a tendência é incorporar genes de resistência daqui para cá. Um outro exemplo. Existe uma doença no arroz chamada de brusone, que é causada por um fungo. E genes de resistência têm sido encontrados numa espécie que não é cultivada comercialmente, né? Oriza glaberrima. Então essa espécie fornece os genes de resistência para que eu aumente a resistência da espécie cultivada ao agente causal da brusone. Bom, onde buscar fonte de resistência então? Então nós podemos encontrar fontes de resistência ou material que forneçam genes de resistência no próprio material comercial que está disponível. Às vezes nós temos variedades que são mais resistentes que outras e elas já existem no mercado. Então isso facilita o trabalho do melhoramento genético, né? Além disso, nós podemos recorrer aos chamados bancos de germoplasma. Existem no mundo e mesmo aqui dentro do Brasil, locais que armazenam então germoplasma. Normalmente são feitas expedições que coletam esses materiais em diferentes locais e centros que recebem materiais do mundo todo. E são formados então bancos de germoplasma e esses materiais são então classificados e já se sabe as características de cada um deles. Tanto em relação à produção como em relação à resistência à doença, resistência a insetos, resistência a seca. Então pode-se procurar fontes de resistência nos chamados bancos de germoplasma. E aqui eu trouxe alguns bancos de germoplasma que funcionam para diferentes culturas. No caso aqui, o címate é um banco de germoplasma para milho e para trigo e ele fica localizado no México. O Ciate é o Centro Internacional de Agricultura Tropical. Ele tem então um banco de germoplasma para mandioca e para feijão e fica localizado na Colômbia. O Iita trata de culturas tropicais, como vocês podem ver aqui. Então eles contêm germoplasma de batata doce, de mandioca, de calpi, de inhame, que são produtos mais vegetais. Fica localizado na Nigéria. O Iri também é um grande centro de germoplasma que trabalha com arroz e fica então localizado nas Filipinas. Então, esses... e aqui no Brasil, aproveitando, nós temos então o Senargem. O Senargem, ele pertence à Embrapa, significa Centro Nacional de Recursos Genéticos. Ele pertence à Embrapa e fica então localizado em Brasília. E ele é composto então por germoplasmas de diversas culturas, principalmente aquelas que são de interesse dentro do nosso país. É importante a gente conhecer um pouquinho sobre centro de origem da espécie, centro de diversidade de uma espécie e centro de diversidade de um patossistema. Para que a gente possa entender então qual é a função desses bancos de germoplasma, como eu falei para vocês. E entender como que funciona a domesticação de uma espécie sozinha, quer dizer, isolada e na presença de patógenos. Então vejam aqui. O centro de origem da espécie é o local geográfico de onde a espécie é nativa. Então, de onde a espécie é originária. Centro de diversidade da espécie é o local onde ocorreu a domesticação da espécie. Ou seja, o local onde o homem passou a cultivar essa espécie e foi domesticando de acordo com as suas necessidades. E o centro de diversidade do patossistema é o local onde ocorreu a coevolução entre o hospedeiro e o patógeno. Então vamos ver um pouquinho mais a respeito disso, exemplificando. Tomando como exemplo a batata, tomando como exemplo a doença requeima. Então vejam que o patossistema aqui é batata e o agente causal da requeima, que é a fitófetora. O centro de origem da batata é o peru. E o centro de domesticação da batata, ou seja, o centro de diversidade da batata, também é o peru. No entanto, o centro de diversidade do patossistema, ou seja, o local onde houve a coevolução entre o agente causal da doença, a fitófetora, e a batata, foi o México. Então, quando foi falado para vocês nas primeiras aulas, aquele problema que a requeima causou nos países europeus, e houve uma grande migração. Por que houve esse problema? Porque foram levadas para lá variedades de batata, ou variantes da batata, mas na ausência do patógeno, que foram então coletadas e levadas para a Europa. Quando esse material chegou lá, devido ao clima favorável e a ocorrência do patógeno, praticamente a cultura da batata foi dizimada durante um período. Então, nesse caso aqui, aonde que a gente deve procurar os genes de resistência? Onde houve a coevolução entre o hospedeiro e o patógeno. Por que? Porque o material de batata, aproveitando o exemplo que a gente está usando, o material de batata do centro de origem, ele é altamente suscetível, porque ele cresceu na ausência do patógeno. O material de batata que se desenvolveu, aonde o patógeno já existia, então esse possui resistência, porque ao longo do tempo foi feita uma seleção natural. E o material mais suscetível foi sendo eliminado. Então, se a gente tiver que procurar genes de resistência, com certeza nós vamos encontrar genes de resistência no local de diversificação do patossistema e não no local de origem ou de diversidade da espécie. Ok? Bom, quais são as estratégias que normalmente são utilizadas para o uso de variedades resistentes? Então, essas são as duas estratégias. Nós podemos utilizar variedades portadoras de distintos genes de resistência individualmente. Ou podemos utilizar uma variedade que tenha passado por um processo de melhoramento genético e tenha ocorrido o piramidamento de genes de resistência. Esse primeiro caso é o mais comum. Então, o que normalmente ocorre nesse tipo de estratégia? Eu planto uma variedade, enquanto ela está indo bem em relação à doença, mas se começar a aparecer patógenos que ataquem essa variedade, eu vou buscar uma variedade que tenha gene de resistência diferente daqueles que eu estou utilizando na minha variedade que eu estou cultivando. Então, na verdade, a gente faz como se fosse um rodízio de genes de resistência. Então, esses genes estão contidos em diferentes variedades e à medida que eu tenho as doenças que mais me trazem problema, eu mudo a variedade. Nesse caso aqui, eu vou usar uma variedade que tenha vários genes de resistência. Então, com isso, eu já posso preservar essa variedade por mais tempo. É mais difícil o patógeno quebrar vários genes de resistência do que quebrar um único gene de resistência. Porém, é mais difícil de eu encontrar variedades que tenham esse tipo de característica. Então, como eu disse, nesse primeiro caso, eu faço uma alternância de plantio usando-se diferentes variedades, porque as variedades têm distintos genes de resistência. No caso do piramidamento, eu uso uma única variedade que contém vários genes de resistência. Então, aqui é mais difícil da resistência ser quebrada. Mas, uma vez quebrada, essa variedade aqui não serve mais. Vamos ver aqui mais dois exemplos para mostrar, então, a eficiência do uso de uma variedade resistente. Aqui nós temos ferrugem asiática da soja. Aqui nós temos representado uma variedade parcialmente resistente. E aqui uma variedade que já apresenta mais resistência do que essa. Então, vamos considerar essa daqui suscetível e essa daqui mais resistente. Aqui vocês têm uma foto mostrando, então, os sintomas da doença. Então, quando eu tenho uma variedade mais resistente, eu tenho esse aspecto aqui para a cultura. Quando eu uso uma variedade muito suscetível, eu tenho esse aspecto para a cultura. Vejam que a diferença é bem significativa em termos de vigor de planta e de qualidade de planta. Um outro caso, podridão negra de crucíferas é causada por uma bactéria, uma doença muito comum. Aqui nós temos uma folha de repolho. Vocês podem perceber o sintoma da doença. É bem característico, ocorre em V a partir dos bordos. Então, esse tecido aqui já é um tecido necrosado. E aqui nós temos a continuação da colonização do tecido, essa área mais clara. E aqui nós temos duas variedades de repolho. Uma que é resistente à bactéria e a outra variedade que é suscetível. Logicamente, o desejável é esse daqui. Se a gente produzir esse tipo aqui de repolho, nós não vamos conseguir botar esse material no mercado. A seleção de material resistente. Então, uma vez que foi incorporado o gene de resistência, deve ser feita uma seleção, buscando aliar, então, características agronômicas desejáveis e resistência à doença. Então, nesse caso aqui, nós temos como exemplo o mosaico dourado do feijoeiro, que é causado por um vírus. Esse mosaico, ele se manifesta na forma de plantas que apresentam muito pouca clorofila. Então, daí o nome dourado, porque a gente não vê praticamente a cor verde. Ou então, a cor verde é esmaecida, ela é leve. Então, ocorre a não formação de clorofila e as folhas ficam amareladas. Aqui seria uma folha de uma variedade resistente ao mosaico. Aqui nós podemos perceber no campo, nessas linhas, a diferença em termos de resistência ao mosaico. Aqui nós temos uma linha que é bastante resistente, vocês veem o crescimento da planta e a cor verde da planta. Aqui uma variedade que teria uma resistência intermediária e aqui uma variedade que nós podemos chamar de suscetível. Então, nós temos diferentes graus de resistência. Essa mais resistente, essa moderadamente resistente ou, se quiserem, moderadamente suscetível. E aqui uma variedade suscetível. De uma forma mais clara, aqui nós teríamos uma variedade mais resistente, uma variedade menos resistente. Essa apresenta menos clorofila, então, logicamente, apresenta problemas com produtividade. Como agrônomos, nós muitas vezes somos solicitados a fazer recomendação de variedade. Então, é comum o agricultor perguntar, eu estou querendo plantar tal coisa, que variedade que eu posso utilizar? E como que a gente vai fazer para fazer esse tipo de recomendação? Então, nós temos aqui a base para recomendação de variedades. O exemplo, como vocês estão vendo aqui, é hipotético. Aqui estão relacionadas, então, algumas doenças que ocorrem. No caso, nós pegamos o exemplo de algodão. Mas essas regiões aqui são hipotéticas. Então, vejam, aqui nós temos murcha difusária, doenças causadas por nematóides, mancha angular, ramulose, mancha de alternária, mosaico das nervuras, mancha angular e mancha de um fungo chamado de estinfilium. Aqui nós temos, então, a relação das doenças. Aqui está colocada as diferentes regiões, regiões produtoras. Região 1, 2, 3, 4 e 5. E essas notas que estão colocadas aqui, elas vão mostrar para a gente aonde a doença é mais problemática. Por exemplo, murcha difusária é mais problemática na região 2. Por quê? Porque ela tem uma maior nota aqui, nota 5 na região 2. E murcha difusária, ela é menos problemática na região 4, porque ela tem uma nota pequena aqui para essa doença. E assim é válido para as outras que estão relacionadas aqui. Então, por exemplo, se um produtor está querendo instalar uma cultura de algodão na região 2, como eu falei para vocês, ele vai ter que se preocupar com murcha difusária, ele vai ter que se preocupar com nematóides, mas ele não vai ter que se preocupar muito com mancha de estinfilium. Então, esse tipo de informação nós normalmente dispomos em instituições que fazem pesquisa sobre a cultura. No caso aqui é o godoeiro. Então, institutos como o Instituto Agronômico de Campinas, mesmo a Embrapa e outros institutos que pesquisam algodão, eles têm esse tipo de informação, aonde a doença ocorre com maior intensidade e com menor intensidade. De posse desse tipo de informação, nós temos também disponível esse tipo de informação. Aqui nós temos as diferentes cultivares, vocês estão vendo aqui, ainda é o caso do algodoeiro. Então, eu chamei de cultivar A, B, C, D, não coloquei os nomes verdadeiros das cultivares. E aqui nós temos as doenças, murcha difusária, que é o que nós pegamos como exemplo. Então, se eu tenho um produtor querendo instalar uma cultura na região 2, eu tenho que me preocupar com fusário e nematóide. Então, eu vou vir aqui e vou ver quais cultivares apresentam resistência à mancha difusário e nematóide. Então, por exemplo, essa variedade K é resistente à murcha difusário e é resistente a doenças causadas por nematóides. Então, essa cultivar aqui seria uma boa cultivar para ser plantada naquela região. Em relação à doença, precisa haver outros aspectos relacionados com a cultura. Então, em relação à doença, normalmente é esse o procedimento que a gente faz. Saber a prevalência da doença nas regiões ou nas diferentes regiões e saber quais materiais apresentam resistência a uma ou a outra doença. Aí, no caso, a gente junta as duas coisas e com isso a gente consegue fazer, então, a recomendação. Só lembrando que o uso de variedades resistentes é a medida mais eficiente e apropriada para controle de doenças de plantas. Por quê? Porque normalmente ela não onera e nem traz muitos problemas para o produtor. Em vez de ele comprar a semente de uma variedade que apresenta suscetibilidade a uma doença, ele pode comprar a semente de uma variedade que seja resistente a essa doença. E aí, no caso, a época de plantio vai ser a mesma, os tratos culturais vão ser o mesmo, a forma de conduzir a cultura vai ser a mesma e a forma de colher vai ser a mesma. Então, não traz problemas adicionais à troca de variedade. Então, é por isso que isso aqui é uma coisa que sempre tem que ser observada. Sempre que a gente tiver disponibilidade de variedade resistente para o controle de doença, essa deve ser a opção primária, primeira para a gente, mais importante. Ok? Eu entendi a sua pergunta. Se você tem, por exemplo, uma variedade resistente e depois de um determinado tempo, essa variedade não apresenta mais resistência. Isso aí é comum de ocorrer. Por quê? Porque pode haver, então, uma variação de raças do patógeno e esses variantes podem ser capazes de quebrar a resistência que aquele gene está fornecendo à planta. Então, pode ser e é comum, depois de determinado tempo, a planta perder a resistência. Principalmente se essa resistência for condicionada por um gene. No caso do milho resistente, Como? No caso do milho resistente a la gata, eles fazem, o transgênico, eles fazem de área de refúgio. Nesse caso aqui também é efetivo, dá ou não? Porque eles cultivam uma área do seu plantio que as plantas não tão têm o gene de resistência. Que é para você aumentar a viabilidade dos produtos? Não, nesse caso aqui você usa variedade diretamente. Num plantio normal. Não precisa... Para conservar a tecnologia, no caso do milho... Para não haver quebra de resistência? Não, não. Aqui no caso de doença não tem esse tipo de procedimento. Tá bom gente, então com isso nós encerramos essa parte aqui de controle biológico e controle genético. Ok? Obrigado.